Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal Momentos São Momentos e eu sou a Monique. No vídeo de hoje nós vamos falar de um aplicativo chamado OKCupid, que é o famoso OKC. Este aplicativo já tem uma boa fama faz algum tempo. Eu nunca tinha usado pessoalmente, mas eu conheço amigas minhas que já usaram. Para apresentar para vocês, eu mesma criei um perfil lá no aplicativo hoje. E vou contar sobre a minha experiência em preencher os dados, como eles são separados, as perguntas, os filtros e como que funciona operacionalmente. Na versão gratuita, eu nunca pago aplicativos. Então, se vocês puderem pagar, ok. Mas a versão gratuita funciona muito bem. A propaganda desse aplicativo é que as afinidades funcionam muito bem, porque realmente eles têm um filtro melhor. É diferente do Tinder, é diferente do International Cupid. Realmente eles fazem algumas perguntas muito comuns, mas interessantes para você ver a personalidade do seu crush. A verdade é que os aplicativos realmente são um cardápio humano. E o que você vê primeiro é a foto. Infelizmente, é isso que te atrai primeiramente. Agora, também a gente não pode ser hipócrita, porque quando a gente sai, vai num bar, num restaurante, numa discoteca, ai que brega, num rolê, numa balada, a gente também olha o que nos atrai. Cada um tem um gosto, não é verdade? Então a gente olha o que nos atrai. Agora, o OkCupid, ele diz que ele é uma exceção. Ele não é só e apenas um cardápio humano. A premissa dele é unir pessoas com as mesmas afinidades. E depois que você preenche o seu perfil, você vê que conforme você dá os likes nas pessoas, aparece quantos por cento vocês estão em afinidade. 60%, 70%, 80%. O aplicativo, operacionalmente, ele é intuitivo e funciona muito bem. Quando você começa o seu perfil, ele já te faz uma série de perguntas, que vai ser a base pra eles criarem a afinidade com as outras pessoas. Pra eles mostrarem o seu perfil pra essas outras pessoas que tenham mais afinidade. Então, olha lá, o comum. Qual é o seu sexo? A sua idade? A distância que você quer que as pessoas estejam de você? Qual o tipo de relacionamento que você quer? Só uma amizade? Uma ficada? Hook up? Ou você quer um relacionamento de curto período ou um relacionamento de longo período? Aí ali tem um filtro de aparência, você pode falar qual o tipo de corpo que você gostaria ou que você tem. Você pode colocar no seu perfil. Se você é fit, se você é mediana, se você é alta, se você é mais baixa, se você está um pouco fora do peso. Tem tudo isso. Também para o seu crush, pra você colocar no perfil. Lá também pergunta os idiomas que você aceitaria conversar. Inglês, alemão, japonês. Todos os idiomas ali você pode escolher. A sua orientação sexual. Sua etnicidade. E qual você gostaria também de conhecer, que você tem mais atração. Religião. Se a religião é importante pra você. Qual a sua religião. Se política é importante pra você. De que lado você está. Direita, esquerda. Educação. Seu grau de instrução. Se você já tem faculdade, se você tem mestrado, essas coisas. Se você está empregado, tempo integral, meio período, desempregado. Possui um negócio próprio. Qual o seu signo? Qual o signo você não gostaria de se contatar? Achei ótimo isso. Se você tem cachorros. Se você tem crianças. Se você quer ter mais crianças. Se você quer uma pessoa que tem cachorros, gatos. Se você bebe. Se você fuma. Até a tal da Maria Joana. Pergunta se você fuma. Porque tendo em vista que alguns países é liberado, né, gente? E aí tem uma pequena biografia. Um perfilzinho que você pode preencher. Que é simplificada biografia sua. Aí que você vai escrever lá. O que você gosta. Você gosta de viajar. Você gosta de ler. Você gosta de ir ao cinema. Você gosta de fazer caminhada. As suas preferências. Fale um pouco de você. O que que te encanta. De repente. Uma frase engraçada também. Algo que demonstre realmente. Seu perfil interno. E coloque fotos. Eu acredito que caibam ali seis fotos. Coloque fotos da maneira. Lembre-se de um outro vídeo que eu fiz. Sobre os perfis dos aplicativos. Como você imagina a pessoa que vai estar com você. Uma pessoa mais clássica. Coloque fotos clássicas. Como você imagina uma pessoa que vai estar com você. Uma pessoa baladeira. Coloque fotos de você na balada. Curtindo. Uma pessoa mais família. Coloque você com seus animais. Curtindo uma vibe mais familiar. Ah não. Mas eu gosto de um funkeiro. Aí você coloca uma foto que demonstra que você é mais funkeira. Sempre pense no seu foco. Quem eu quero atrair. Então são as fotos que eu vou colocar ali. Para atrair. Uma pessoa elegante. Uma pessoa que gosta de viajar. Coloque fotos de você viajando. Você é elegante. Lembre-se do perfil que você quer atrair. É o perfil que você tem que demonstrar. Primeira dica. E escreva ali também na biografia. O máximo que você puder. Acho que tem 50 palavras para serem escritas. E que conte um pouco de você. Só não vai se expor demais. Passar documentos. Telefone. Essas coisas não. De repente nem coloque o seu nome verdadeiro. Quando vocês forem conversar. Aí você dá o seu nome verdadeiro. Uma situação chata. Deixa lá o seu nome verdadeiro. Às vezes vai ficar te procurando nas suas redes sociais. Depende da sua intenção. Porque lembre-se. Dentro dos aplicativos. Existem pessoas honestas. Normais. Interessadas no relacionamento. No entanto. Existem o que? Milhões de golpistas. Pessoas estranhas. Um catfishing. Que usam fotos de outras pessoas. Aquelas que querem dar golpe mesmo. E pegar o seu dinheiro. Então assim. Seja você. Seja elegante. Clássica. Ou extrovertida. Seja você. Lembre-se que o seu perfil tem que atrair o tipo de perfil que você deseja. Eu separei aqui algumas perguntas que eles fizeram. Para vocês terem uma ideia do que eles veem na afinidade. Mas tem muito mais. É que eu não fiquei respondendo não. Estava ali querendo estudar mesmo o aplicativo. Então escutem. Qual o tipo de inteligência você mais admira? Lógica, matemática? Social? Interpessoal? Ou visual e artística? Qual? Outra pergunta. Você se preocupa com coisas que você não pode controlar? Não estão ao seu alcance, ao seu controle? Para saber se você é ansiosa, né? Você gosta de filmes de terror? Para você ciúmes é uma coisa saudável? Qual o melhor lugar para você passar um tempo romântico? Em Paris? Dando um beijo ali na ponte de Paris? Ou numa tenda nas montanhas? Você está empregado? Tempo integral? Meio período? Desempregado? Você faz o tipo meio normal, básico? Ou você é esquisitão? Você diria eu te amo para uma pessoa que você nunca viu? Só conversando pelo aplicativo. Você ficaria ou namoraria alguém bagunceiro? Você gosta de falar de política? Você se preocupa com signos? Para você é importante? Para você é importante religião? Qual a sua religião? O que você deseja? Neste momento você já está pronto para sossegar? Se casar? Você é muito intenso? Ou é você mais independente, liberal? Gostaria de um relacionamento para um curto período? Ou para um longo período? Essas foram as perguntas que eu anotei aqui. Agora eu vou dizer para vocês o que eu achei. Como usuário você pode escolher a localização que você está. Então você não precisa utilizar a localização que você mora, que você reside. Você pode muito bem estar no Brasil e colocar a sua localização na Itália, na Espanha, na Austrália, no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Você simplesmente vai ter que colocar lá. Localização. Sydney, Austrália. Muito bem, todo mundo que visualizar, saber que você está em Sydney, na Austrália. Para que você tem que ir com uma localização? Para aqueles que estão procurando alguém naquela região, ou então que não importa a distância, você vai aparecer. Agora, aqueles que falaram que só querem conhecer pessoas que estão no Brasil, você não vai aparecer. Mesma coisa eles, quando você estiver olhando ali no menuzinho as pessoas, vai aparecer para você só aqueles que não se importam qual é a distância onde você está. E olhando ali, você também pode filtrar a idade das pessoas. O que eu achei? Eu que já estou descolada de golpista. Conversei ali com uma meia dúzia, nenhum deles com história estranha, nenhum deles apaixonados, nenhum deles muito melosos, nenhum deles falando inglês estranho, nenhum deles me pedindo para dar WhatsApp, ou Hangouts, ou qualquer outra coisa. Acredito que ali ainda não apareceu nenhum golpista para dar match comigo. Eu também não fiquei utilizando, não é a minha intenção. Mas, algumas pessoas que eu queria ver como que funcionava o operacional na versão gratuita, eu dei like. Quando você dá like, e a pessoa também dá like em você, acontece o match, assim como no Tinder. Só que nesse match, você pode mandar uma introdução para essa pessoa, uma frasezinha, inicie uma conversa. E essa frasezinha, ele vai poder responder, e vocês vão poder ver as mensagens, tanto que você envia e tanto quanto ele envia, gratuitamente, depois que deu o match. Aí, você não consegue ver na versão gratuita, todo mundo que deu like para você. Mas, você consegue ver aqueles que você deu like. E aqueles que você deu like, mesmo que não tenham dado match, você consegue mandar essa mensagem de introdução. Então, se ele ainda não te viu, ele vai receber uma mensagenzinha sua. Porque, imagina que o cara não tenha a versão paga também. Ele não vê quem gostou dele. Se você não mandar a mensagem de introdução, depois que você deu like, ele nunca vai te ver. Então, o que eu aconselho? Assim como o The Inner Circle, mandar a mensagem, não só dar o like. Muitas vezes, ele fica mostrando se eu quero comprar a versão premium, para eu ver quem me deu like, para eu poder mandar textos, para eu poder olhar isso e aquilo outro. Olha, não vi necessidade nenhuma. Acho desnecessário. Ali, no aplicativo, já deu para dar uma conversada com as pessoas. Contei para eles que eu estava fazendo uma experiência, depois de trocar umas ideias. Ali tem de tudo, gente. Gente muito séria, gente muito safadinha. Teve um que falou assim, Ah, mas se não é para a gente se encontrar, para poder sair e tocar, eu nem quero mais conversar com você. Eu falei, claro, dá certo. Estou aqui só experimentando o aplicativo. Mas é muito bom. Eu fiquei, acho que nem 15 minutos ali olhando. Dei alguns likes, já apareceram várias pessoas que já conversaram. Todas normalzinhas, ninguém fazendo loucura de golpista. Agora, que tem golpista lá, com certeza. É que eu não dei tempo para eles ainda. Tá bom? Agora, você que já usou o OkCupid e tem mais alguma informação para compartilhar com a gente, com os outros inscritos, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu instalei hoje, eu utilizei hoje, eu estudei hoje, fiz meu laboratório hoje. Se você já está aí no OkCupid, mas mais tempo, já deve ter muito mais experiência para contar. e tacadas, dicas. Por favor, então, compartilhe aqui, porque muitas pessoas estão aqui procurando aplicativos bons para entrar e conhecer pessoas. E eu indico esse OkCupid, porque eu gostei bastante. Então, deixa aqui seus comentários. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva. Está esperando o quê? Quanto tempo já que a gente já tem conversado e você não se inscreve. Se você acabou de chegar, bem-vindo e se inscreva no canal. Tem tanta coisa interessante. Vai lá e assista a playlist dos aplicativos, dos relacionamentos, dos golpes do amor. Deixa seu like aqui nesse vídeo e me encontre lá no Instagram, que eu estou sempre por lá. Mentos são momentos. E um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. E um beijo enorme para vocês